Hoje a gente ia fazer 25 anos de casado. Nunca vou esquecer. Primeiro de junho de 1988. A gente se conheceu num barzinho lá em Santos. Dali pra frente a gente não passou um dia sem se falar. Até que há cinco anos atrás... Fazer o quê, né? Se Deus quis assim... Sinto muito. Obrigado. No começo foi complicado. Agora eu tô me acostumando. Mas sabe o que é mais difícil? Não ter a foto dela. Você não tem nenhuma? Não. Eu tenho foto, sim. Eu até fiz um álbum. Eu não tenho foto dela fazendo as coisas dela, entendeu? Eu falo com os passageiros e tal e descobri que é assim. É do ser humano mesmo. Olha só. A pessoa trabalha todo dia numa firma, vamos dizer. Todo dia ela vai lá e ela nunca tira uma foto da portaria, do bebedor, do banheiro, desses lugares que ela fica o tempo inteiro. E aí, num fim de semana, ela vai pra uma praia qualquer, leva o celular, a câmera e... Não faz sentido. Pra que a pessoa quer gravar as coisas que não são da vida dela? E as coisas que são? Não.